Eu te disse, alô morro do esplendor, escola do meu coração, de vocês também Vem pro morro cantear, desaguar nesse mar de magia e esplendor Quem me chamou para as águas cristalinas, pra saudar nossa rainha, oh goiá Vem pro morro cantear, desaguar nesse mar de magia e esplendor Quem me chamou para as águas cristalinas, pra saudar nossa rainha, oh goiá Guerra! A terra é azul, o universo é mais bela, cintilante, cintilante e aquarela Escada pelas ondas, debaixo das águas tem segredos Mistérios e histórias pra tocar, cidades sagradas na imensidão A vida marinha na escuridão, é tudo o rei dos mares Nos convida a adentrar, gente de tritões e sereias Céus e cantos, céus e cantos desventais É preciso navegar, desbravar o desconhecido Vencer monstros tormentais e encontrar o paraíso Vai pro mar! Vai pro mar! Vai pro mar! Sair sua jangada pescador Buscar o teu sustento e voltar aos braços do seu amor Eu tenho fé! Eu tenho fé! Na mãe dos minha bebê Atalhantes, a oferenda está pronta Entrego amarela, receio o teu axé Vem pro morro, cantar Desaguar nesse mar de magia e esplendor Quem me chamou para as águas cristalinas Pra saudar nossa rainha, oh goiá Vem pro morro, cantar Desaguar nesse mar de magia e esplendor Quem me chamou para as águas cristalinas Da saudar nossa rainha, o doiá A terra é azul O universo é mais bela De cintilante aquarela Riscada pelas ondas Debaixo das águas tem que ser preto Mas tem as escolhas pra congar Cidades sagradas na imensidão A vida marinha na escuridão Netuno, rei dos mares Nos convida a adentrar Gente de tons e sereia Seus encantos desvendam Minha comunidade Azul e branca Desgravar os dedos na festa linda Vencer monstros tormentos É encontrar o paraíso É preciso navegar Desgravar o desconhecido Vencer monstros tormenta É encontrar o paraíso Vai pro mar Sair sua jangueta Obrigado, rapaziada Pela oportunidade Obrigado, rapaziada Pela oportunidade Que samba, maravilhoso Que samba, amigo É de emocionar Eu tenho fé Na mãe dos neverland A oferenda A oferenda está pronta Entrego a maré Minha partida Recebo o teu axé Vem pro morro Cantar Desaguar nesse mar De magia E esplendor Quem me chamou Para as águas cristalinas Pra saudar nossa rainha Podoiar Vem pro morro Cantar Desaguar nesse mar De magia E esplendor Quem me chamou Para as águas cristalinas Pra saudar nossa rainha Podoiar Podoiar